Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos projetos mais divertidos que a gente já fez, a Casa Libre, do Franks e da Débora. Essa casa fica no Condomínio Santa Mônica, um condomínio de alto padrão aqui de Brasília. Volumes livres e planos livres foi com essa premissa que iniciamos o projeto dessa residência. Isso permitiu que criássemos diferentes disposições para as variadas situações que os ambientes exigiam. Aproveitamos o caimento do terreno para criar diferentes níveis, o primeiro pavimento, o pavimento superior e o semi-enterrado, que é um jogo de volumes à parte. Os materiais combinam o leve com o rústico. O hall se encarrega da monumentalidade da casa, enquanto a sala se torna mais acolhedora, se abrindo para a bela vista da paisagem e da área de lazer. Os principais desafios desse projeto foram pensar em fachadas com ornamentos simples, como era do gosto dos clientes, combinar elementos rústicos com elementos mais leves e aproveitar os diferentes níveis do terreno, que era bastante inclinado. Durante o desenvolvimento do projeto, buscamos criar um dinamismo entre planos e volumes, para que eles mesmos fizessem parte da ornamentação das fachadas. Dessa forma, tanto a fachada frontal quanto a fachada posterior trazem volumes desencontrados e elementos em linhas contínuas. Combinamos elementos rústicos com elementos mais leves para criar um equilíbrio na materialidade. Essa ideia de equilíbrio no uso dos materiais também foi transferido para os interiores e pode ser percebido logo na escada principal do hall de entrada, que, com sua forma ousada, combina a robustez do metal de um lado com a leveza de um guarda-corpo esbelto do outro. Falando no hall, vamos aproveitar para falar sobre como a casa se desenrola. O hall leva até a sala, mas sem antes passar discretamente pela área privativa do primeiro pavimento. Sala e cozinha são um ambiente comprido e único, com vista para a paisagem e para a área de lazer. Ao subir, encontramos o acesso para uma das varandas com vista para a paisagem. Logo depois, uma copa que tem acesso para outra varanda, dessa vez com vista para o pôr do sol. Além disso, no segundo pavimento, a gente tem mais duas suítes secundárias e um escritório. E depois disso, a suíte master, com ventilação cruzada e varanda privativa. Além da vista através da varanda, a suíte master também tem vista a partir do quarto e da banheira. Voltando para o primeiro pavimento, podemos prosseguir para a área gourmet, bem próxima à piscina, com borda infinita e sauna integrada. O volume da área gourmet se faz surgir a partir do volume da casa. A área gourmet se desenvolve em outro nível, de forma independente da casa, criando assim uma liberdade em seu espaço, enquanto mantém a atmosfera de tranquilidade na área das salas. Esse trabalho com os níveis permitiu a criação de formas diferentes de utilizar e de sentir os espaços, sejam eles em escadas internas ou em jardins, gerando passeios divertidos e trazendo dinamismo para a residência. Vamos a algumas curiosidades da casa? A casa possui quatro níveis, sete escadas e nove metros de caimento de terreno. Então, pessoal, dessa casa é isso. Espero que vocês tenham gostado. Logo sairemos de volta com outros projetos. E se vocês gostaram desse projeto, deixem aqui nos comentários o que foi mais legal. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas que gostam de arquitetura, vai ajudar bastante a gente. Tá bom? Então, até a próxima! Tchau, tchau!